Olá, eu sou o Luiz Ferraz da PMJ, da Primeira Igreja Batista em Jaguariúna, e eu recebo ministério do Pastor Pierre, e também estou uma espécie muito boa estar aqui, esses três dias, dois dias e uma noite, falando, pensando sobre missões, ter uma oportunidade de conversar com novos missionários, vendo como o Evangelho tem crescido no povo muçulmano, e eu vejo que o Evangelho tem esmagado o povo muçulmano, o islamismo, e tenho com certeza que eles têm sido glorificados através dessas pessoas, eu quero deixar um grande abraço, um grande abraço nas orações a todos os missionários, e que Deus possa abençoá-los, para que as pessoas, vocês têm ido e têm decidido dizer ao Senhor, eis-me aqui, que eu possa abençoar, capacitar, que eu possa cuidar de suas famílias, e suas vidas, tudo o que vocês fizerem, possam fazer pela honra e glória de Deus. Grande abraço, prazer estar aqui.